Adan Smith e o Liberalismo Econômico, 1723 a 1790 Artigo escrito pelo professor Edgard Dias de Vasconcelos Economista escocês, verdadeiro fundador do liberalismo econômico Defensor ferrenho do capitalismo Sua ideologia fundamental é a defesa da livre iniciativa Que se denomina de mercado livre Como se o capitalismo fosse humanista A sociedade produtiva é organizada por homens Que defendem exclusivamente seus interesses O capitalismo nasceu para concentrar capital E não para dividir riquezas Pensar o mundo como Smith pensou É não ser bem intencionado Nenhum capitalista defende direitos sociais Adan Smith, autor de um livro clássico Ensaio sobre a riqueza das nações Todos devem ler para compreender os fundamentos Da ideologia do capitalismo O funcionamento da sociedade produtiva O capitalismo de livre mercado Seu livro faz a defesa da iniciativa privada É uma crítica veemente Da política fundamentada na produção mercantilista Cujo teor produtivo sustentava-se na intervenção do Estado Na vida econômica de uma nação Sua explicação como fundamento A razão da pobreza de um país Justificava-se por haver intervenção do Estado Na produção econômica As leis devem ser definidas pelos donos do capital O que é entendido pela filosofia liberal A produção dirigida pelo jogo livre Da oferta e da procura de mercado Ainda hoje tal ideologia É o fundamento contemporâneo do neoliberalismo O mundo funciona com tal lógica Fenômeno que possibilita a concentração Exagerada da renda Provocando miséria e pobreza Nas nações e suas civilizações Mas o mundo não consegue entender O desenvolvimento econômico com outra lógica No Brasil Todos os principais partidos políticos Têm a referida visão política do Estado Portanto, PT, PSDB, PMDB e outros partidos Motivo pelo qual a miséria fará parte eternamente Do mundo social e político Da sociedade brasileira Retirar do poder o PT e colocar o PSDB Ou o PMDB É uma estratégia enganosa ao povo Querer atribuir a crise a um partido Ou algumas pessoas A questão é sistêmica É um procedimento esperto Cujo objetivo criar esperança A um povo ignorante Em todos os aspectos da vida política Negando os verdadeiros motivos da crise O Estado político liberal Entretanto, o pensamento de Adan Smith Tem alguns aspectos verdadeiros Da epistemologia científica Quando defende a tese Que o trabalho produtivo Representa a verdadeira fonte da riqueza Para as nações Entretanto, erra cruelmente Quando defende a teoria Que os donos do capital Devem definir as regras do jogo Pela livre iniciativa Colmax Estudando Smith Concluiu Não existe mercado na produção Porque o capitalismo evita a distribuição da renda Com esse mecanismo Não possibilita o consumo Provocando desemprego Empobrecimento As nações Motivos pelos quais A lógica de Smith É uma ideologia E não ciência As nações Ficam pobres No entanto Os capitalistas Enriquecem com a concentração Da renda Todas as reformas Econômicas E políticas Do Brasil Historicamente Remontam Se a esse modelo Da esquerda A direita Do PT Ao PSDB A mesmíssima Acepção A concepção Política Da Dilma É essencialmente Igual A do Fernando Henrique Cardoso Até quando o povo Continuará Sendo ignorante Artigo escrito Pelo professor Edjar Dias Viva as Gonçalas Viva as Gonçalas Viva as Gonçalas